Oi gente que é B, sendo muito vindo a mais um vídeo bom galera, eu vim trazer hoje pra vocês as cartinhas que eu ganhei nos dois encontros de inscritos né Curitiba e São Paulo, aqui nós temos as cartinhas de São Paulo, sei que tá desfocado, mas calma, pronto Aqui são as cartinhas de São Paulo e as linhas de Curitiba, deu pra ver uma diferença muito grande, é porque era muito pessoa que foi dentro de São Paulo Mas veja, meu quarto tá lindo mano, meu quarto tá arrumadinho, olha que coisa linda, ai, mas tá bagunçado, não sei o que Não velho, que bagunça, me diz, não tem bagunça nenhum aqui velho, olha aí meu skatezinho, ali vem minha guitarra, ali meu violão e ali meus dois livros Cresceu Figueiredo e Rafael Moreira e aqui os presentes, só já pode que ele tá bagunçado, mas é nóis, vamos lá Beleza galera, então é o seguinte, eu vamo lá abrindo as coisas, bonitinhos, bonitinhos, vamos lá Cara, é muita coisa, eu vou começar de Curitiba rapidão pra mostrar pra vocês Foram algumas cartinhas, eu ganhei essa pulseira, calma, deixa eu focar, né, tem que focar pra ficar um bagulho bonito Ganhei essa pulseira aqui, muito linda, ganhei esse relógio, ganhei essa balinha aqui, velho, uma balinha cara Ganhei um saquinho com uma pulseira dentro e com um colar, não sei o que é isso, mas eu vou abrir depois pra ver E cartinhas, 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 cartinhas e mais cartinhas, né, eu não sei se eu leio todas as cartinhas, quer dizer, eu vou ler, óbvio que eu vou ler todas as cartinhas Mas eu não sei se eu vou falar o nome de todo mundo em vídeo Mas sério, ó, vocês estão vendo aqui as cartinhas, muito obrigado a todo mundo que mandou, tem um monte de cartinha aqui dentro também Tem muita coisa galera, eu não vou ler o nome de todo mundo, porque senão eu não vou conseguir mostrar tudo, beleza? Mas sério, muito obrigado a todo mundo que mandou, muito fera, muito fera Tipo, tem essa cartinha aqui, essa cartinha aqui, tem muitas cartinhas, beleza? Muito obrigada, isso aqui só em Curitiba, só em Curitiba E isso daqui é na de São Paulo, beleza? Na de São Paulo tivemos aqui coisas legais, coisas bem legais Vamos ver aqui, vou mostrar pra vocês Ali de presente foi só as pulseiras e o relógio e as cartinhas E aqui nós temos mais variedades, né? Deixa eu mostrar pra vocês Eu ganhei esse B de biscuit aqui, que foi o menino que me deu Eu não lembro o nome dele, desculpa Eu não sei se ele me falou o nome dele, não sei, mas muito obrigada Muito fera Ganhei isso daqui, que foi da Larissa Mirela, Larissa, as ideias Foi a Mirela que me deu, muito obrigada, Mirela Eu vou ler tudo ainda, beleza? Vou ler tudinho Isso daqui, se eu não me engano, foi o menino que me deu É, foi o menino que me deu, eu não lembro o nome dele Mas deixa eu mostrar pra vocês o que tem aqui dentro, velho Muito, pera, mano É um colar e um brinco E eu preciso fazer a unha Ai meu Deus, que coisa feia que minha unha tá E eu preciso fazer Um brinco e um colar É o colar do Mickey, velho Que coisa maravilhosa Mas beleza Deixa eu mostrar agora pra vocês Tem o Lucas Lima aqui perdido Que o Lucas Lima mandou alguma coisa disso daqui Ninguém nunca saberá o que o Lucas Lima mandou Mas obrigada, Lucas Lima, por ter mandado alguma coisa Nós Tivemos também essas cartinhas de Minecraft Olha que fera Muito fera Cartinha de Minecraft, velho Muito fera Tivemos também essa caixa de sapato Com um coração dentro E um monte de papelzinho picado Que eu vou ler tudo depois Muito obrigada A menina que deu isso que eu não lembro o nome dela Desculpa Mas é nóis Provavelmente daqui Então obrigada a você Ah, aqui ó, Maria Maria Eduarda Neves de Paula Nós Obrigada Maria Eduardo Nós Maria Eduarda Beleza Esse aqui Também essa cartinha Não vou abrir agora Porque eu não quero destruir esse envelope Nesse momento Porque eu tô com uma mão só Eu tô segurando a câmera Tá Nem de uma vez aqui Tinha isso daqui E Isso daqui A do Ferreira Rochei Mas aquilo ali Foi uma menina Eu não lembro o nome dela Mas muito obrigada Eu gostei Demais, velho Demais Demais Também teve Isso daqui Enzo de Luca Maria Rodrigues Também teve Isso daqui Muito fera Aquele 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 bicho roxo Ali que eu nunca vou saber o que é Mas muito obrigada Que é da coleção Eu só quero amar É da coleção Eu só quero amar, cara Ali temos um bis De morango Que Certeza que eu vou fazer um bom proveito disso Muito obrigada Ao menino que me deu Eu lembro de você Aquele cupcake Ele foi uma menina Que me deu Muito fera Muito obrigada E aquela caixinha da Hello Kitty Eu vou abrir daqui a pouco Porque eu não sei o que tem ali dentro Mas vamos lá Tem cartinhas Cartinhas Ali temos Pulseiras E Aquele colar E eu também coloquei Algumas pulseiras Já deixa eu mostrar pra vocês Oh meu Deus Uh Você tá vendo aqui Essa pulseira Pera aí Deixa eu desfocar um pouco Aí Tá vendo Tá vendo Pulseirinha Bi E essa rosinha A outra eu já tinha Cara eu gostei muito Dessas pulseiras Meu Deus do céu E também eu ganhei Dois colares aqui Esse aqui Que foi a Duda Que me deu Se eu não me engano É Duda Eu não sei Mas muito obrigada Eu gostei muito E eu vou usar esse aqui Também tem esse colar De estrela Muito obrigada Fera pra caramba Também eu usei essa pulseira Essa pulseira Aqui E Um monte de cartinhas E também eu ganhei um perfume Velho Caraca A menina Me deu um perfume Caraca velho Muito Pera Eu preciso de perfume Preciso Porque agora já tem Nós Muito obrigada Muito obrigada Pelo perfume Também temos uma Nossa Mano Esse saquinho de doce Velho Foi a melhor coisa Que o menino Podia ter me dado Na face da terra Velho Mano Eu ganhei um saquinho De doce Não de doce Porque tem amendoim Ali dentro Que eu também Amo amendoim E esse daqui Tá fora da embalagem Porque Alguém já comeu Ah eu também ganhei Esse colar Aqueles colarinhos De colocar no pescoço Nois Que mais Que mais Ganhamos cartinhas E cartinhas E cartinhas Não dá pra ler o nome De todo mundo Da cartinha Velho Senão vou ficar Um ano Aqui Mas é nóis Cara Eu ganhei muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa E Sério De verdade Ah eu esqueci Essa pasta aqui Velho Muito fera Essa pasta Olha essa pasta Mano Bibi Aqui tá escrito Feito por Gustavo Abdu Eu lembro do Gustavo Abdu Ele Ele apareceu em outro vídeo O nome dele Também temos Bibi E o Gag Cara ficou muito fera Esse desenho Velho Sério Acho que eu vou colocar Ele na minha parede Sem zoas Caraca Ele colocou numa pastinha Velho Que fera Olha isso aqui GG Olha que fera Mano Ficou muito fera Bibi Boa Gustavo Abdu Essa aqui Plano Secreta Meu Deus O Pock É muito feio Não No desenho Ele tá bonito Mas Alguém floda O Pock E fala assim Bibi Pock Vê o vídeo da Bibi No minuto que Se tiver 1 minuto e 30 Provavelmente não vai estar Deve ter uns 3 minutos 3 e 40 Vamos supor que agora É 3 e 40 Nesse vídeo Vê o vídeo da Bibi No minuto 3 e 40 Pra ver o seu dedo Ai que legal Velho Pulando Caraca O moleque fez uma pasta Com todas as minhas séries Velho Nossa Eu te amo Gustavo Olha aqui Esse daqui É pirâmide Da Lucky Block Caraca Mano Gustavo Eu te amo Mano Eu te amo Isso aqui é um creeper Fazendo E boom Explode Também temos aqui Pega pega Com o italozente Eu amo esse moleque Gustavo Eu te amo Mano Olha isso daqui Nossa mano Que fera Ficou muito fera Sério Ai caraca Já acabou Já acabou Já acabou Já acabou Mano Gustavo Você é Na moral Não Na moral Gustavo Você é fera Mano Você é muito fera Cara Eu te amo Ficou muito fera Na moral Muito obrigada Gustavo E mano Todo mundo que mandou Presentinhos e desenhos Sério Olha esses desenhos Mano Vocês são muito Mano Olha esse desenho Olha esse desenho De creeper Escrito Bibi Muito fera Mano Essa menina aqui Também velho Nossa eu vi Essa cartinha aqui Eu não lido ainda Mas eu só vi Por enquanto Olha o tamanho Da carta Olha o tamanho Dessa carta Se eu nunca li Nenhum livro Na vida Agora eu vou ler Que pelo amor de Deus Mas sério Muito obrigada Galera Olha tudo Essas coisas aqui Vocês são muito Feras Na moral Vamos abrir A caixinha da Hello Kitty Que eu não abri Ainda Vamos lá A cartinha da Hello Kitty Cartinha não Caixinha da Hello Kitty Vamos ver se dá pra abrir Por aqui Você tá de sacanagem Mano A menina me deu Uma caixa De chocolate Velho Mano Eu amo vocês Mano Sério Vocês querem fazer Uma gorda feliz Dá chocolate Dá doce Dá Mano Vocês são muito Feras Na moral Mano Nossa Mano Essa pasta aqui Mano Gostava Você é zica Mas vamos lá Tem muito sério Todo mundo que mandou Galera Eu não vi tudo ainda Se eu não falei seu nome Desculpa Ali ó Da Manta Tem muita cartinha Mano Vocês são muito Feras Galera Muito Feras Caraca Sério Desculpa se eu não li A sua cartinha Se eu não vi A sua cartinha ainda Mas é nóis Muito obrigada De verdade Vocês são feras Tem todas as cartinhas Aqui é tudo 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 Eu vou ler E é nóis Beleza galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Opa Tô preta Pera Deixa eu te dou A da luz Agora tô branca Muito branca E deslocada Aê Bom Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Dê só Muito obrigada Todo mundo que deu presente E se você não foi Em nenhum dos encontros Você pode me mandar presente Se você quiser O endereço vai estar Na descrição E é nóis Beleza Um beijão pra vocês E Valeu Ah Caraca Eu já ia esquecer O Rafael O Rafael Ele me deu Uma planta Uma planta Só que tá lá embaixo Porque não pode deixar Plantar no quarto Porque senão eu morro Eu morro Sério Não pode deixar Plantar no quarto Mas muito obrigado Por uma planta Muito legal Ele me deu uma plantinha O Rafa Obrigada Rafa É nóis E obrigado Todo mundo que deu tudo Tá aqui Mas é nóis Um beijão pra vocês E eu tenho que acabar o vídeo Porque eu quero comer chocolates Eu tava esperando o vídeo Pra comer chocolates E é nóis Um beijão pra vocês E valeu Pai